A nova estrutura que receberá o Museu do Pescador e a Casa da Colônia Z24 já está quase pronta em Balneário Arroio do Silva. O Secretário de Estado da Agricultura e Pesca esteve hoje de manhã vistoriando a obra que deverá ser inaugurada em julho. Isso é resgatar uma história de quem começou o Arroio Balneário. Quem iniciou o Balneário Arroio do Silva, evidentemente que veio através do pescador. Então esse reconhecimento do Prefeito Evandro Descaíndio com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura da Pesca nos permite estarmos hoje aqui. A obra está custando cerca de 140 mil reais e tem recursos do governo estadual e do município. A estrutura irá reunir os serviços básicos de atendimentos aos pescadores. No Museu do Pescador nós vamos ter alguns computadores que vão servir de inclusão digital, que vão estar à disposição das famílias de pescadores do Arroio para poder a utilização dessa internet gratuita. Vamos ter um pouco da história do município, vão ter a história da pesca, vão ter artigos de pesca. Vamos ter uma pessoa que possa fazer também esse atendimento qualificada para receber tanto os alunos da rede municipal, da rede estadual, os veranistas que nos visitam, os turistas, para poder refletir um pouco sobre a vida do Arroio, sobre a história do Arroio, desde antes de emancipado, depois de emancipado. Na realidade a gente está resgatando um pouco da história para fazer parte do dia a dia da nossa vida. Na vinda do secretário ao balneário Arroio do Silva, o prefeito Evandro Scaini recebeu a notícia que em breve será liberado recursos para a reforma da Secretaria de Obras e pátio de máquinas da Prefeitura. 200 mil reais, com mais um recurso do município para a construção da Secretaria de Obras, onde vai também receber o Departamento de Agricultura e Pesca para guardar as máquinas que o João vem nos fazendo essa permissão, para guardar os tratores, caminhões, retros, roçadeiras, todos os implementos que a gente tem da nossa patrulha mecanizada e também do serviço do dia a dia.